E aí, meus meninos, tudo bem com vocês? Eu tô com saudade, hein? Quanto tempo que a gente não se vê por aqui, né? Hoje eu vou falar sobre continuação da ecologia, que é o estudo da vida, é o estudo da sua casa, é o estudo da relação entre você e todas as espécies do planeta. Então, não perca a aula de hoje, sucessão ecológica, vem comigo, puxa a vinheta! E pra começar, claro, eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e curtir essa aula se ela apresentou algum valor pra você. Não se esqueça de compartilhar com seu coleguinha, vamos ajudar todo mundo a conhecer melhor sobre sucessão ecológica, sobre o ambiente, como ele pode ser reflorestado, como é possível fazer a recomposição de um ecossistema. Então, pra começar, vocês têm que entender que existem estágios de sucessão ecológica. São três principais. Estágio pioneiro, estágio intermediário e estágio clímax. Vamos entender, então, o que acontece em cada processo. Quando o ambiente, ele não está habitado, ele apresenta características inóspitas, quase nulas de apresentar diferentes formas de vida. Então, no estágio pioneiro, a biodiversidade é muito menor. Ocorrem ali espécies muito resistentes. Claro, as espécies que vão habitar primeiro esse ambiente são os produtores. São as plantas e as algas que fazem fotossíntese, convertem energia luminosa em glicose, que é o seu próprio alimento. Então, os produtores vão habitar aquele ambiente, porque são autótrofos, produzem o seu próprio alimento, e eles vêm carregando a biodiversidade animal. Das espécies encontradas no ambiente pioneiro, as principais são gramíneas ou líquens no ambiente terrestre e algas ou microalgas em ambiente aquático. E esse ambiente vai preparando ali vários animais de pequeno porte, como insetos, pequenos répteis, alguns roedores. E isso vai aumentando essa biodiversidade, porque a própria vegetação vai fertilizar esse solo e prepará-lo em umidade, porque aquelas camadas de gramíneas, de líquens, vão reter água nesse solo, para que ele tenha mais fertilidade e condições para receber outras espécies. E aí vem a fase intermediária. Nessa fase intermediária são encontradas plantas de pequeno porte, herbáceas, arborícolas, arbustos. E claro, esse ambiente vegetacional intermediário vem trazendo animais um pouco maiores. Répteis de grande porte, alguns insetos maiores, aracnídeos grandes, vários roedores, vários animais que caminham ali por aquela vegetação em busca de alimento. Se eu citar o cerrado, pode ser, por exemplo, o nosso lobo-guará, que inclusive está em extinção. Então, esse ambiente intermediário, ele já é ali uma fase entre pioneiro e a próxima fase, que é a última, que é clímax. No clímax, é importante salientar que existem espécies de grande porte. E principalmente quanto à vegetação, há um aumento da produtividade primária desse ambiente. A produção primária bruta, ela é calculada baseada na taxa de fotossíntese que esse ambiente vai fornecer para o ecossistema. Essa produção primária bruta, ela vem, claro, descontando-se a respiração que ocorre no mesmo local. Tanto da flora, que é a vegetação, quanto da fauna, que são os animais, eles respiram, usufruindo dos recursos, que são alimentos e do oxigênio também, que é proveniente da fotossíntese. E aí, descontando essa respiração, temos a produção primária líquida. Perceba que, ao mesmo tempo que a produção primária bruta é alta, a respiração também é alta. Então, é importante você entender que, nesse ambiente, como desconta-se muita respiração, a produção primária líquida vai ser menor do que no estágio anterior. Imagine que você tem um salário, e desse salário, você olha no extrato o valor total. Então, se você ganha ali o salário de R$ 1.000, e você pensa que vai ganhar os R$ 1.000, vem um choque. Abaixo do extrato bancário, vem os descontos, os impostos. Esse imposto corresponde à respiração na natureza. Descontando esses impostos, você recebe o seu salário líquido. Esse salário líquido é tudo o que a natureza vai fornecer. A produção primária líquida são todos os recursos que estão disponíveis ali para outros ecossistemas. Por que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Porque ela é um estágio clímax, que tem uma taxa de respiração muito alta devido à grande biodiversidade. E, claro, essa biodiversidade vai consumir muito, restando uma produção primária líquida limitada apenas para esse bioma. É importante também você se lembrar que na fase clímax existe um microclima específico. Então, a umidade local é mantida pela própria vegetação. Porque na fotossíntese, produz-se oxigênio, mas também se produz glicose. E, claro, a água sai por evapotranspiração, produzindo chuva e umidade local. Esse microclima não depende do ambiente externo e das fases climáticas da região. Simplesmente a própria vegetação vai manter aquela umidade local. Você já entrou numa floresta? É geladinho, né? Lembre-se que uma árvore de 6 metros corresponde ao funcionamento de 10 ar-condicionados. Então não perca tempo, refloreste, plante árvores. Tem um microclima ali, inclusive na sua residência e na sua cidade. E se esse assunto foi importante para você, compartilha com seus colegas. Vamos divulgar aí informação gratuita. Nos ajude aqui a crescer o nosso canal, que a gente tem muito conteúdo ainda para passar para vocês, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Até mais! Tchau, tchau! Pronto! Pronto! Como é que eu paro aqui?